O ex-ministro do Desenvolvimento Agrário e deputado Patrus Ananias disse que a preocupação do MDA é com a agricultura familiar. Segundo ele, os responsáveis pelo repasse de recursos do Plano Safra aos bancos públicos são os Ministérios do Planejamento, da Fazenda e o Tesouro Nacional. Também negou que tenha sido notificado dos atrasos pelo Tribunal de Contas. Em nenhum momento eu recebi qualquer informe sobre esse aspecto. Como também, até onde sei, os órgãos do Ministério também, os nossos órgãos de avaliação, a consultoria jurídica, a controladoria, até onde estou informado também, em nenhum momento foram esclarecidos sobre isso. O que eu posso dizer é que toda a energia do Ministério do Desenvolvimento Agrário estava voltada para o desenvolvimento da agricultura familiar. Senadores pró-impeachment contestaram o ministro, que foi apoiado por defensores da presidente afastada. O Banco do Brasil notificou tanto o dinheiro do Pronaf quanto também do Custei. Está aqui a notificação de mês a mês com que o Banco do Brasil encaminhou ao Tesouro Nacional, que a partir daí o Tesouro Nacional decide com a presidente da República. A senhora vai pagar ou não vai pagar? Não é operação de crédito. Segundo, nunca o Tribunal de Contas havia analisado essa questão como operação de crédito. Os atrasos ao plano safra acontecem desde 2001. Em nenhum momento isso foi considerado nem operação de crédito e, portanto, nem crime. A comissão do impeachment foi suspensa por causa de um apagão no Senado causado por um incêndio na estação de energia elétrica. A comissão volta a se reunir nesta terça, às 11 da manhã, para ouvir cinco testemunhas. Duas da lista de segunda-feira e três que já estavam previstas para terça. Entre elas, o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo. A comissão da Defesa, Aldo Rebelo. A comissão da Defesa, Aldo Rebelo. A comissão da Defesa, Aldo Rebelo. Obrigado.